É amanhã, mulher, dorme tranquila hoje e descansa o teu coração, porque amanhã é o grande dia. Amanhã é o grande dia que você vai ver ele. Amanhã é o grande dia que você vai contemplar, ó glória. Verá com os teus olhos o anjo da providência. Profeta, eu vou ver o anjo com asa auréola? Não. Você vai ver a provisão chegando. Você vai ver o teu armário cheio de coisa boa pra comer, a tua geladeira cheia de mistura. E você vai dizer até ontem, segunda-feira não tinha nada e hoje tem ó glória. Olha bem no meu olho que eu tô cheio de Deus aqui. Eu tô cheio de Deus pra te entregar uma palavra profética, a palavra rema. Amanhã, terça-feira, dia 13 de agosto. É o dia da tua providência. Amanhã, 13 de agosto de 2024. É o dia que o anjo do Senhor te visita com uma restauração e também com uma grande bênção financeira. Você vai desfrutar, ó glória, de uma grande surpresa de Deus pro teu coração. A alegria do Senhor invadirá a tua alma. deixará você completamente radiante e abastecida. E no lugar da vergonha e da humilhação, você terá motivos pra glorificar e exaltar ao nosso Deus. Eu vi a providência chegando de um lugar que você menos espera. Menos espera, porque é assim que Deus faz. Vai ser da onde você menos espera. O Senhor vai surpreender o teu coração. O Senhor vai surpreender a tua alma. Ramande, o que é levar a sua. O Senhor vai fortalecer os teus passos. e te colocará em um lugar de honra. Porque diante da prova do vale, você permaneceu fiel. Não negou a tua fé em Deus e acreditou. Que ainda que as coisas estivessem difíceis, o Senhor, o teu Deus, Ele continuaria ao teu lado. O Senhor mandou te dizer que chegou a hora de você desfrutar, de viver uma grande bênção, um grande milagre. Eu vou orar por você aqui hoje e dorme tranquilo, porque amanhã é o dia do teu milagre. Pai, eu clamo a ti. Estou orando, glorificando e determinando sobre a vida dessa ovelha agora. Que haja milagre, providência e abundância. Amém e amém.